Pronta entrega. Isso, tudo o que nós anunciamos é pronta entrega. Assistência técnica. Assistência técnica aqui no local. E se você quiser uma configuração diferente do que a gente vai passar, é só dar uma ligadinha aqui pra PC Show. Pacotão. Isso, é um Dura 950 mais a mesa da Itaúba mais o estabilizador por R$ 1.450 a vista ou 0 mais 24 de R$ 98. Rui Tapura. R$ 1.206 aqui no Tatuapé, o telefone é 293-3233. Vem buscar.